E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Meu amigo PCD, se existem alguns modelos de carros que estão dando o que falar agora no começo do 2024, com certeza são os carros da Caoa Cherry. Com o Tiggo 5X Sport e o 7 Sport agora disponível pra PCD com isenção de IPI e um com todas as isenções, os carros diminuindo o preço, claro, chama a atenção do consumidor e também dos concorrentes. Nesse vídeo aqui eu vou trazer a tabela completa dos carros da Cherry disponíveis pra PCD. Tá curioso? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha o vídeo depois do comercial. Eu sou o Nelson e eu tô mais uma vez aqui na Jeep Daruja. Aricanduva com ele, com o Fernando, que é o gerente de vendas aqui, pra mostrar que tem coisa boa pra você PCD, não é verdade, Fernando? É isso aí, Nelson. Aqui nós temos todas as isenções em cortesia pra você. Se você não sabe se tem o direito, tem dúvida sobre isenções independente da compra aqui da Jeep, vem aqui, conheça a nossa loja, conheça o Jeep Renegade e a gente vai atender você com o maior prazer e orientar sobre suas isenções e até fazer elas tudo aqui e é de cortesia pela Daruja. Olha só, cortesia das isenções pra Daruja, tá com dúvida, vem aqui, mas tem algo especial que as outras não tem. Tem, tem algo especial. O test drive aqui é sensacional, vem conhecer. Além de tudo isso que você encontra aqui na Jeep Daruja e Aricanduva, você encontra também o Renegade, que é o melhor carro pra PCD no Brasil hoje, né, Fernando? É isso aí. 1.3 turbo de 185 cavalos, o melhor carro pra PCD hoje no mercado. Por 102.900, Nelson. Isso aí, tem os presentes do canal, né? É, isso aí. Quem tá no canal, você pode escolher aqui, ó, o rack de teto e tampão traseiro que você fica com o carro igual ao Sport, ou, se preferir, bancos em couro. Isso aí, não perde a oportunidade, vem conhecer, vem tomar um café com o Fernando, Jeep Daruja e Aricanduva. O telefone já tá aparecendo na tela, só vem. É isso aí, vem pra Daruja e Aricanduva. Como em todos os vídeos, eu começo desejando que você esteja muito bem. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Eu sou Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto. E, olha só, a Cherry tá mexendo no mercado aí, né, porque ela tá reduzindo o preço dos seus veículos e eles estão se tornando mais interessantes pra quem quer comprar um SUV com um valor mais acessível. Recentemente, ela lançou a versão do Tiggo 7 Sport, que é um carro grande, né, um carro de porte, um SUV médio, com preço a partir de R$134 mil, mas tem a opção desse carro pra PCD também. Além disso, tem o Tiggo 5X Sport também, que tem todas as isenções de IP, ICMS e IPVA pra quem é PCD. Vou trazer nesse vídeo aqui a tabela completa pra você conferir agora comigo. Na tela, claro, você já vê a versão 5X Sport, com preço público anunciado de R$114 mil, 990. O motor desse carro, né, que vem equipando o motor 1.5 turbo de 150 cavalos e 21 kg de torque, ele tem o câmbio CVT de 9 velocidades. É um carro bem completo, com painel de instrumento digital, piloto automático, multimídia de 10 polegadas com espelhamento. Tem bancos em couro, rodas de 17 polegadas e um bom acabamento. O preço público é R$114,990, o preço final, com isenção de IP e ICMS, é de R$100.830. Você tem R$14.160 de desconto. Outro carro da versão Sport, né, na versão Sport não, né, na versão Pro, é o Tiggo 5X na versão Pro. Esse carro aqui já ganha um pouco mais de equipamento do que é na versão Sport, e tem um preço público de R$129,990. Você tem apenas isenção de IPI, paga R$120,717. E você tem aí R$9.273 de desconto. Uma das grandes mudanças, né, que a gente pode colocar de diferença, de diferença da versão Sport, são as rodas de liga leve, o teto panorâmico e o carregador de celular por indução. Partindo pra linha 7, o Tiggo 7 Sport, que é o grande sucesso e o grande lançamento desse começo de 2024, no mês de março, né, é o preço dele. A K1 reduziu o preço desse carro pra R$134.990, ele possui apenas isenção de IPI pra quem é PCD, R$9.629 de desconto. E você compra por R$125.361. Ele mudou o motor, tá? Na versão 7 normal, você tem o motor 1.6 turbo de 180 e poucos cavalos. Aqui você vai ter o mesmo motor do Tiggo 5, que é o motor 1.5 turbo de 150 cavalos e 21.4 kg de torque, aliado ao câmbio CVT de 9 velocidades. É um carro grande, ele tem um porta-malas grandão, né, de 475 litros de capacidade, 6 airbags, bancos em couro, rodas 18 polegadas e suspensão independente. Tirando essa versão Sport, nós temos a versão Pro Max Drive, que custa R$169,990 pra PCD por R$152,622, são R$17.368 de desconto. E aí ele volta pra sua motorização mais competente, 1.6 turbo de 187 cavalos de potência e 28,6 kg de torque. O câmbio muda, ele sai do CVT e vai pra um câmbio de dupla embreagem banhado a óleo, que é o DCT de 7 velocidades. Tem o painel de instrumentos, 475 litros de capacidade, roda de liga leve 18 polegadas e, claro, o painel panorâmico, o teto panorâmico, que é aquele teto de vidro grandão, bonitão. Mas não é o último modelo. A Chery também oferece o Tiggo 8 Pro Max Drive 1.6 turbo por R$179,990, saindo pra PCD com isenção de IPI por R$165,032, são R$14.958 de desconto. O destaque desse carro são 7 lugares. Então ele tem a opção de você ter um porta-malas gigantesco de 889 litros ou utilizar o porta-malas aí pra mais dois bancos e você ter aí os 7 lugares. Também com o mesmo acabamento muito bom da Chery, né? Teto panorâmico, rodas 18 polegadas, suspensão independente, seu acabamento interno todo em couro. A Chery vem forte no mercado. Será que vai atrapalhar as vendas da Jeep, por exemplo, com o Compass? Pois é, os números de vendas ainda não estão dizendo isso. Por mais que tenha uma redução de preço, o Compass segue forte na liderança aí pela credibilidade da marca. Mas diz a sua opinião, o que você preferiria? Comprar um Tiggo 7 por R$134 ou guardar um pouco mais de dinheiro e investir numa marca, numa outra marca, qual marca que você quer? Diz aí no comentário que eu quero saber a sua opinião. Eu sou o Nelson, esse daqui é o Canal Mundo Alto, ó. Tchau. Eu sou o Nelson e essa daqui é a Fiat Ventuno Arikanduva. Eu vim aqui pra conhecer todas as opções disponíveis pra você PCD e também apresentar isso aqui, ó, que o José é o construtor especializado, um dos construtores especializados do grupo Ventuno aqui da Fiat, né? É isso aí, Nelson. Temos condições especiais aí, tá? Do Fiat Argo Trek, Pulse Drive CVT e o Fastback T200. Olha só, carros impressionantes. Aqui tem um ótimo espaço interno, motorização turbo e aquela negociação que você só encontra aqui, né, José? É isso aí, Nelson. Então, os três com IPI, CMS, mais bônus da montadora, tá? Olha só. E você... Tem presente, né? Tem presente. Você aí que acompanha o canal, vindo pelo canal, terá três cortesias, Nelson. É isso aí. Não perde essa oportunidade. Tem sempre uma Fiat Ventuno perto de você. Tá aparecendo os telefones na tela. Vem aqui tomar um café com o José. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau.